Será que o Conan tava sendo censurado pela Disney? E ainda, o que que tem na edição norte-americana que não tem na edição da Panini? Galera, vamos lá. Chegou o Conan da Titan, finalmente, uma fase que todo mundo tava aguardando há muito tempo. E eu acho que esse é o momento não só de celebrar o retorno do Conan numa roupagem mais clássica. Mas a gente tá aqui também pra comemorar o retorno do Gibi com o Grampo. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita preguiça daquelas lombadinhas da Panini. Eu acho que não funciona. Se o Gibi tem pouca página, coloca um Grampo. Porque parece que é uma tentativa de fazer uma lombada, algo pra chamar a atenção do colecionador. A própria gráfica parece ter uma dificuldade de acertar, às vezes, a lombada. Então ela fica meio esquisitinha. Enfim, eu já ouvi um papo no mercado editorial de que o fã de Conan, ele tem uma idade mais avançada. Ele tem uma faixa etária mais alta. Então talvez seja um pouco um plano da Panini voltar com o Grampo pra, sabe, pra reativar aquelas memórias do colecionador que ia na banca e colecionava o Gibi. Que, né, geralmente os gibis vinham com o Grampo. Eu vou começar falando da parte que eu comentei da censura. Porque eu sei que muita gente não tava muito empolgada em acompanhar o Conan da Marvel. Justamente porque, ok, é a Disney, é uma empresa pra toda a família. Eles vão fazer o máximo pra não chocar os leitores. Não virar notícia por conta de algum ato violento, né, do Conan. Tem alguns meses que o Frederick Malberg, que é um dos cabeças do Conan, ele deu uma entrevista pra um canal chamado Midnight's Edge. E ele falou um pouco sobre, primeiro, essa saída do Conan da Marvel e como era o clima por lá. Primeiro que a decisão de não renovar a licença foi da própria Marvel. E o Frederick, eu espero estar pronunciando certo, ele comentou que, ok, se a gente não tem mais a Marvel pra lançar esses quadrinhos, vamos lançar nós mesmos, sabe. Em vez de licenciar por outra editora e correr o risco de entrar em algum tipo de código de quadrinhos. Então, nessa fala, ele dá a entender que, realmente, haviam limitações dentro da Marvel. E, galera, a segunda página desse quadrinho já tem seios. Então, realmente, tem uma diferença da pegada da Marvel. O próprio Jim Zubb, que é o roteirista atual do Conan, e também era o roteirista da última fase da Marvel. Exatamente. O personagem trocou de editora e o cara continuou escrevendo. Então, nessa mesma entrevista por Midnight's Edge, ele comentou que o nível de violência que ele coloca no Conan da Titan é muito maior do que seria possível na Marvel, e ele compara esse novo período com a Espada Sovagem de Conan, que é a grande referência de Conan, né. Um Conan mais adulto, é oficial. Temos aqui, então, um Conan mais livre, com mais possibilidades pro roteirista. Vamos falar agora do Conan da Marvel. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não li tudo que a Marvel publicou desse personagem, porque, pô, era muita publicação. Tinha aqueles Vingadores Selvagens que não me empolgaram tanto. Eu li tudo que o Jason Aaron escreveu, e ele é um belo roteirista pro Conan, sabe. Acho que funciona bem. Primeiro que a Marvel já acertava nas capas. As capas tem toda a vibe de Espada Sovagem, sabe. Aquela arte pintada, com uma pegada mais realista. O detalhe fica com a arte interna. Que assim, vamos lá. Tinha violência? Tinha. Tinha Conan metendo espadaço, cabeça voando. Tudo que tu gostaria de ver num gibi do Conan. A diferença é que o traço do artista, que era o Mohamed Azhar, ele não era tão explícito, sabe. Não era tão realista. Tu não sentia o peso daquele sangue. Aqui a gente tem o Roberto de la Torre, que claramente ele tá, eu ia dizer homenageando, mas ele tá copiando o John Buscema. O que é legal, acho, pro fã do Conan, porque ele tá simplesmente imitando o maior desenhista que já passou pelo personagem. E no traço dele, a violência, ela é mais visceral, sabe. Tu sente um pouco mais o peso. Ok, agora deixa eu abrir outro parênteses, que é pra falar sobre a edição norte-americana do Conan da Titan. Deixa eu fazer um jabazinho rápido. Essa edição eu peguei na Comics & Signatures. Então, se tu quer buscar quadrinhos importados, ter a experiência do mercado norte-americano. Só que aqui no Brasil, tem link aqui embaixo, tá. Deve estar um banner agora na tela, bonitão. Então, foi lá que eu peguei essa edição do Conan. Vamos lá. O que o Apanini deixou de fora da edição brasileira desse novo Conan? Primeiro, uma galeria de capas, que eu até entendo, né. Aqui tem uma página dupla com as capas que foram lançadas nos Estados Unidos. Então, não faz tanto sentido sair no Brasil, porque a gente não tem essa cultura de ter várias capas variantes. Mas o que ficou de fora, que eu acho que faz falta, são as cartas dos leitores. Tá, ok. Eu sei que hoje em dia as pessoas não usam mais carta, é tudo por e-mail e tudo. É algo que eu acho que não tem mais no mercado brasileiro, mas ainda tem no mercado norte-americano. E pra essa edição, seria legal ter as cartas dos leitores, porque traz aquela vibe de quadrinho Conan clássico que o cara comprava na banca e de repente encontrava o nome dele ali impresso dentro da edição. Então, foi uma pena. Pra mim, isso tinha que voltar. Porque era muito legal, sabe? Parecia que mais gente tava lendo o quadrinho contigo. Às vezes tinha algum comentário do editor, então tu tinha uma noção um pouco mais profunda do bastidor, do que tava acontecendo na história. Enfim, vamos falar do quadrinho porque eu não citei nem a sinopse ainda. O Conan, ele tá num momento onde ele tá buscando novos desafios. É bem legal a premissa, né? Ele quer se testar. Então, ele tá a caminho de casa, ele vai voltar pra Ciméria e aí, de repente, ele acaba encontrando uma mulher, Picta, que vem avisar a galera de que tem um exército de mortos zumbis Pictos vindo destruir a cidade. E é um baita do exército. A primeira vez que tu vê essa galera é uma página dupla, onde o Conan tá super pequeno e tem aquele exército gigantesco. Eu gosto também porque é um inimigo que o Conan não tem como resolver na porrada. É um exército inteiro. Sabe, se ele mata uma pessoa, uma pessoa, né? É um zumbi. Ele retorna e aí se junta ao exército e ele fica pior ainda. Então, é um inimigo interessante. Não é spoiler pra ninguém que o Conan vai pegar essa Picta porque é o que o Conan faz. Cara, eu gostei muito da apresentação do Conan nessa história. A primeira vez que tu vê o personagem é logo numa página inteira. Tu tem primeiro alguns detalhes na cena de alguém tomando um soco, alguém perdendo uma espada. E aí os seios lá que eu falei no começo do vídeo. Aí tem o Conan metendo um soco na diagonal. É legal que a arte do Roberto de la Torre, ele tem essa vibe de John Buscema, né? Ele tá imitando o John Buscema, mas eu sinto também que ele traz uma diagramação mais moderna. As cores do quadrinho também tem toda essa vibe retrô, sabe? Não tem esse brilho que tem na colorização atual. É um quadrinho que tem bastante texto também. Então parece que tudo, sabe? O roteiro, as cores, a arte. Tá tentando remeter ao Conan clássico. E vamos lá, uma nota de 0 a 5 pro Conan da Titan. Galera, 32. É muito legal. É aquele caso de que o cara que é fã das antigas vai ler e vai se sentir representado, mas quem é um leitor novo? Ah, beleza. Quero conhecer o personagem que é um bárbaro super famoso com franja. Esse leitor novo vai enxergar o Conan dentro do que se espera do melhor do personagem. Acho que eu falei bonito. É isso. Eu vou acompanhar. Eu gosto desse formato mensal. Meu único dilema é que eu vou ter que ler 80 vezes a mesma história. Sabe? Quando sair a 2, pra ler a 2, eu vou ter que ler de novo a 1, porque eu já vou ter esquecido. pra ler a 13 e assim por diante. Mas enfim, comenta aí embaixo. Tu vai acompanhar o Conan. E ainda, tu concorda comigo que dá saudade da sessão de cartas? Tu achava legal? Tu acha que, ok, isso aí não faz mais sentido? Eu acho que dá pra resolver isso com comentários do Instagram, do Facebook. Sabe? Eu acho que o leitor ia curtir e se ver dentro do GB. Mas é isso. Fica aqui esse início de campanha e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.